Existem lugares que, por mais que você se prepare, eles vão te surpreender. Conhecer as Cataratas de Iguaçu foi uma das experiências mais incríveis que já vivemos. Tivemos pouco tempo para conhecer o destino, e foram assim os nossos dias em Foz do Iguaçu. Bom dia! Chegamos aqui em Foz do Iguaçu, segunda vez que a gente veio para cá. Segunda vez depois de três anos que a gente veio para fazer o vídeo dos pulinhos. Eu lembro que quando a gente veio a gente ficou muito impactado, e é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês agora no formato de vlog. Vão ser só dois dias de passeio aqui, então a gente vai ter que escolher o que é essencial para mostrar para vocês aqui de Foz do Iguaçu. A gente ia começar pelo principal, sabe? Que eram as Cataratas, mas olha esse tempo. Olha esse tempo. Acho que não vai ficar legal se a gente for para lá agora, então a gente vai ter que mudar a ordem dos passeios. Mas vai ser legal porque a gente vai conhecer um lugar que da primeira vez que a gente veio a gente não foi. E todo mundo cobrou da gente. Então bora? Vocês vão conhecer agora, bora. Nossa, tomara que o sol abra mesmo, né? Assim, eu estou aqui, está roxo já, de frio, está gelado. A gente chegou aqui agora no Parque das Aves e uma coisa curiosa é porque há três anos atrás, quando a gente veio a primeira vez em Foz do Iguaçu, a gente não veio aqui. Acho que por questão de tempo e porque a gente não fez uma pesquisa muito profunda e a gente sempre corta dos nossos passeios qualquer tipo de lugar que tenha animais parecido com zoológico. Não é muita pegada que a gente gosta. Mas, porque a gente não fez essa pesquisa, a gente não sabia que o Parque das Aves tem uma mentalidade de conservação das aves da Mata Atlântica. E tem várias espécies que precisam desse cuidado para até não entrarem em extinção. Então a proposta do parque é super legal e a gente vai conhecer ele agora. O Parque das Aves é o segundo lugar mais visitado em Foz do Iguaçu. E a primeira coisa que chama atenção quando a gente chega no parque é que a gente se sente dentro de uma Mata Atlântica. Os ambientes são todos integrados à natureza, chegando o mais perto possível do que seria o habitat natural desses animais. Mas logo a gente descobre que eles não estão ali por um acaso. A maioria dos papagaios que estão aqui eles foram resgatados do tráfico. A Valentina que está ali na árvore, ela foi uma das que mais foi maltratada. Ela inclusive perdeu uma asa por causa disso, teve o papo furado, tadinha. E hoje ela fica aqui nessa área. Eles inclusive estão soltos, mas como a maioria deles tem algum problema, eles nem podem tipo a Valentina voar. Mas ela fica aqui, vive saudável, consegue pular nos galhinhos dela, tem comida, tem o que ela precisa para viver bem. Mas muitos animais que vivem aqui no Parque das Aves, eles são reabilitados por sofrerem maus-tratos, enfim, tráfico dos animais selvagens. Entramos no mesmo ambiente dos animais. O passeio tradicional do parque já é muito interessante. A gente nunca imaginou que ia haver de tão perto animais tão bonitos. Isso só deixou a gente mais curioso para conhecer o outro passeio do parque chamado Backstage. Mas esse a gente só consegue fazer marcando com antecedência. E a gente não tinha certeza se a gente ia conseguir fazer ainda nessa viagem. Finalmente a gente chegou no viveiro das Araras. E tem uma coisa que eu percebo em todos os viveiros. Se você não tomar cuidado, você pode ganhar um cocô na sua cabeça, porque... Ah é? Tem uma balançando ali, sério, eu acabei de ver um cocô caindo. Ela está balançando, vai ser. Tem uma trilha aqui no Parque das Aves. Bem legal, né? Eu achei bem bonito também. Ficar junto delas achei bem interessante. Passar por dentro dos viveiros, né? É bem legal. E tem todo esse trabalho de conscientização, preservação animal, preservação da Mata Atlântica, que é super importante quando a gente faz nesse tipo de passeio. Agora que o sol abriu, a gente está indo ver as cataratas do lado brasileiro, mas eu acho que a gente vai ver elas de um jeito especial primeiro. Vamos lá. Na outro angle. Na outro angle. Boaope. Boaope. Boa. Boa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu achei que eu morri umas 5 vezes. Cara, ele faz umas manobras, né? É, ele gira o helicóptero quase em cima das cataratas. Muito foda. Dá um gelo na barriga, assim. Altas turbulências. Nem sei se as imagens ficaram legais, mas olha o passeio e tá aprovado. Tá aprovado, muito legal. Agora vamos entrar de fato no parque pra gente mostrar pra vocês. Esse parque que nós estamos entrando hoje é do lado brasileiro, o parque de Foz do Iguaçu. Mas a gente também vai no lado argentino. No terceiro dia. Só no terceiro dia. Isso aí. Bora. Ah, se você vem pro parque das cataratas do Iguaçu no Brasil, saiba que chegando na entrada você vai precisar pegar um ônibus. Porque é muito longe da trilha. E é bacana que é bem estruturado, né? Super bem estruturado. E o ônibus, ele tem um... A gente vai na parte de cima, ele é todo aberto. Então a gente vai vendo a mata atlântica passando assim, é lindo. Agora a gente vai fazer o principal passeio aqui, que é a trilha das cataratas. E daqui a gente vai até o principal ponto das cataratas, onde tem a plataforma. E nessa trilha a gente vai ter vários mirantes. Que aí a gente vai conseguir ver o outro lado, que é o lado argentino. Onde a gente vê... A maioria das quietas a gente consegue ver do lado de cá. Bora? Já tá dando pra ver. Olha que lindo. Eu lembrava que era impressionante, mas toda vez que a gente vem, a gente não pensa de ficar abismada com o tanto que é lindo. Sim, galera. Sim, galera. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto